Então, o primeiro problema é esse. O segundo problema, que é tão importante como esse, a questão dos comitês de luta. Se nós queremos que haja um movimento amplo contra o golpe, em defesa dos direitos democráticos da população, é preciso se organizar conscientemente em torno desse objetivo. Nós recebemos aqui com uma enorme satisfação a notícia, duas semanas atrás, de que o PT decidiu a formação de comitês populares de defesa da candidatura do Lula, de defesa da democracia, eles deram o nome deles para a formação do comitê. Independentemente do nome, que não é o que mais nos agrada, a ideia do comitê, que é o essencial, é totalmente correta e nós temos que chamar todos os setores a participar desses comitês. O problema é o seguinte. Não basta ir a um ato público. É preciso mobilizar todas as forças populares, até as raízes. É preciso ir, por exemplo, no ABC e fazer a propaganda, a agitação em torno dos problemas que estão acontecendo, até que a gente mobilize cada um dos trabalhadores que estão nas fábricas, que nesse momento ainda estão confusos. A situação está mudando, mas eles estão confusos. Natural. Ele está dentro de uma fábrica, a fábrica de propriedade de um direitista. A fábrica usa os seus recursos para fazer campanha sobre os operários o tempo todo. As grandes empresas, inclusive, disputam os trabalhadores com os próprios sindicatos. Para a gente ver o nível de confusão a que a coisa chega em determinadas situações. Nós temos que ter comitês em todos os lugares para mobilizar até a família dos trabalhadores. Essa luta não é uma luta qualquer. O próprio desafio que a direita colocou é um desafio que mostra até onde a direita está disposta a ir. Eles querem colocar na ilegalidade a liderança política mais importante do país nos últimos 50 anos. Não é pouca coisa como ambição política da direita. E eles têm, logicamente, condições para levar adiante essa luta. Então, nós temos que reunir as condições para também levar adiante essa luta e impor uma derrota. Para isso, é preciso uma profunda mobilização popular. Se as pessoas acreditam que a solução é a eleição, tem que entender que a eleição não vai ser uma eleição. Vai ser uma verdadeira guerra civil com aparência de eleição, se elas acontecerem. Quer dizer, simplesmente chamar o povo a votar não vai dar o resultado. Me dá a impressão de que os dirigentes do PT entenderam esse problema ao fazer o chamado para a formação de comitês. Ou entenderam parcialmente, ou entenderam completamente, não sei. Mas, na prática, isso é o importante, foi entendido o problema. Porque se você está chamando a formação de comitês, já mostra que você não confia que as instituições vão funcionar de uma maneira cristalina, democrática, automática, etc. e tal. Não.